Estamos de volta com o programa Bahia Motor. A Peugeot e a Citroën estão com números bem positivos e comemoram o feito. Vamos conferir? A Peugeot e a Citroën estão comemorando números bastante positivos nesse início de ano no mercado brasileiro. Excelente resposta para quem há bem pouco tempo estava enfrentando inúmeras dificuldades, apesar de possuírem ótimos produtos. Mas algo não estava bem e os números não decolavam. Agora as empresas fazem parte do grupo Stellantis e a Peugeot mantém seu crescimento constante em vendas nos três primeiros meses do ano. Já a Citroën reforça sua estratégia de crescimento no Brasil e conquista um importante resultado no primeiro trimestre de 2022. A marca comercializou 5.482 unidades, garantindo um crescimento de 79%. Os números da Peugeot registraram 9.841 unidades emplacadas no primeiro trimestre, com um aumento de 122% antes de 2021. No mês de março, a marca do Leão respondeu por 3.092 veículos vendidos com 2,3% de participação no mercado. Com essa performance, a Peugeot se mantém no top 10 na lista das montadoras que mais vendem no Brasil, além de ser a marca com maior crescimento percentual registrado no período dentro do segmento automotivo do país. Em março, a Peugeot alcançou também o marco de mais de 25 mil unidades emplacadas do seu sucesso de vendas Peugeot 208, desde seu lançamento em setembro de 2021. O modelo atualmente comercializado em versões com motorização 1.6 flex e elétrico contém um design único e amplos pacotes de itens de série de conforto e tecnologia, além dos exclusivos Peugeot iCockpit 3D e Driver Assist. Só em março, foram comercializadas 2.307 unidades do veículo na versão flex, que totalizam 6.184 no acumulado do ano, de janeiro a março de 2021. O hatch esportivo da marca é o terceiro colocado no segmento bi-hatch, com motor superior a 1.0. Com a Citroën, o SUV C4 Cactus segue seu forte desempenho nos três primeiros meses em 2022, garantindo 5% de participação no concorrido segmento BSUV no acumulado do ano. O modelo teve um sólido crescimento de 170% no primeiro trimestre de 2022, se comparado com o mesmo período do ano passado. O utilitário esportivo da Citroën já emplacou 4.794 unidades esse ano, conquistando um importante espaço entre os clientes brasileiros. Entre os veículos utilitários leves, a Citroën mantém um crescimento de 21% no acumulado do ano, em comparação com o mesmo período de 2021. Toda a versatilidade da sua gama de comerciais leves permite a Citroën obter um importante resultado, nos segmentos em que atua. A gama Jump, com suas versões furgão, pack, vitré, mini buiz e a sua versão eletrificada, a e-Jump, juntamente com a família Jumper, são os destaques da Citroën.